Se você é daquelas que só sai de casa, se souber que está bem perfumada, então precisa vir conhecer a Glamour no Shopping Iguatemi. São mais de 200 itens, dentre perfumes, águas de colônia e hidratantes, tudo importado dentre as mais conceituadas marcas internacionais. Carolina Herrera, Kelvin Klein, Dior, Paco Rabanne, Azarro, Ferrari, Dolce & Gabbana, Mont Blanc, Hugo Boss, Giorgio Armani, dentre outras. Começou o outono e inverno e isso favorece o uso de perfumes mais doces e marcantes. Uma dica especial da Glamour para mulheres é o Si da Giorgio Armani e para os homens o Emblem da Mont Blanc. Venha e perfume-se com Glamour, Charme à flor da pele. A Glamour é a sua loja de importados no Shopping Iguatemi.